Tiago Lacerda Divulgações A sensação de Paudalho Só porque fiquei num brega com o crosto E ela penava pra ficar Ela é lanchinho da comunidade Querendo exclusividade Ela é lanchinho da comunidade Querendo exclusividade Tu sentou coisa nenhuma e ficou foi na vontade Vou fazer com ele de novo Só por sacanagem agora vim que eu tô sozinha Vim pro combate Tu sentou coisa nenhuma e ficou foi na vontade Vou fazer com ele de novo Só por sacanagem agora vim que eu tô sozinha Vim pro combate Já sabe quem é, né? É a primeira de pé Não gostar de mim suave Minha meta não é te agradar Só porque fiquei num brega com o crosto E ela penava pra ficar Ela é lanchinho da comunidade Querendo exclusividade Ela é lanchinho da comunidade Querendo exclusividade Tu sentou coisa nenhuma e ficou foi na vontade Vou fazer com ele de novo Só por sacanagem agora vim que eu tô sozinha Vim pro combate Tu sentou coisa nenhuma e ficou foi na vontade Vou fazer com ele de novo Só por sacanagem agora vim que eu tô sozinha Vim pro combate Já sabe quem é, né? Paulinha escambosa Dessa é travadinha É richeiro beat Escama Menina levada Bailosa é braba